Na minha portaria lá no Leblon. Trim! Alô! Oi, dona Joceni. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Não, comigo tudo bem, dona Joceni. Como é que tá o pessoal aí? Tudo bom? Ah, tá bom. Não, é só pra trocar a lâmpada do corredor? Ah, que isso. Pode deixar que é moleza. É chupeta no mel. Quer dizer, mel na chupeta. Tchau, tchau, dona Joceni. Tchau, tchau. Ué, esqueceram essa caixa aqui em cima? Ai, meu Deus do céu. Bom dia. Feliz dia dos namorados. O que que tu tá fazendo com essa banana na mão? Não. Eu não tô acreditando que você vai pegar essa banana pra me dar do dia dos namorados. Olha, você quer que eu diga onde você vai guardar essa banana? Não, não quero nem saber, Tete. Pelo amor de Deus, tá bom? É, Tete, olha pra mim. Ah. O que que tem, merda? Olha só, você não tá reparando não, ó. O uniforme, eu sei que você gosta. Coisa linda, delícia. E tem mais coisa aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, Tete. Desse tamanho pequenininho? Também quase, né? Pelo amor de Deus, Tete. Vai ficar me subestimando, é? Vai ficar? Vai ficar? Olha só, tu pode se surpreender, hein? Fique sabendo que as menores serpentes são as mais venenosas, tá? Eu gosto de anaconda cabeçuda que vem aqui, ó, rasgando. E tu trouxe alguma coisa pra mim? Aqui, ó. Tô presente, não viu, não? Presente pra mim? Poxa, caramba. Fiquei emocionado, hein, Tete. Sabe por quê? Porque, assim, eu nunca ganho nada, eu nunca ganho, Tete. Só, assim, no Natal, quando tem amigo oculto dos porteiros, eles me dão lenço, às vezes me dão meia, às vezes eles me dão umas coisas assim, por exemplo... Poeta? Fiquei emocionado contigo agora, Tete. Poxa, muito legal, legal mesmo. Gostou? Eu acho que tá um pouquinho grande, né? Não, tá grande não. Com peca dá pra vocês dois. Como assim vocês dois? Aí, Tereza. Fui lá dar uma lavada na minha Kombi, o pessoal me entregou essa caixa aqui, falou que são umas coisas de tizinho, nem abri, nem olhei, tá? Tá, depois tu pega a caixa, tu põe a ela, aí depois que tu põe ela, tu bota lá no meu quarto. Vem cá. Sem mexer. Peraí, peraí, peraí. O que significa isso aqui? Isso aqui é meu presente do dia dos namorados. Teu não, teus. Comprei pra vocês dois. Não, peraí, Tereza, não, não. Você comprou uma cueca pra nós dois? É. Regineu, tu usa o quê? Segunda, quarta e sexta. Bebê, tu usa o quê? Terça, quinta e sábado. E domingo? Domingo eu boto pra lavar, porque quando vier com a freada eu sei de quem foi. Ah, Rádio. Que nojo. Nossa. Olha só, vou falar uma coisa, eu não curti não, tá? Não curti mesmo, olha só. Olha o presente que você me deu, Tetê. Pelo amor de Deus. Ainda mais que eu tava achando, sabe o quê? Que a gente ia aproveitar o dia dos namorados pra gente formalizar e oficializar o nosso namoro, né? Ó, eu vou te falar também que eu não gostei disso não, entendeu? Achei que você agora era uma mulher fiel, sabe? Fidelidade, Tereza, pô. Eu sempre fui uma mulher fiel. Quem me conhece sabe, eu não sou fiel. Olha lá, meus colegas tudo falando que eu sou fiel. Eu sou fiel um homem só. Meu finado tizil, que Deus atenha no excelente lugar. Eu, hein? Tormento. Merda dos infernos. Perturbação. Tereza, vem cá, olha só. E onde é que eu boto essa caixa aqui do tizil? Você quer que eu responda? Ah, calma. Cuidado, qual é a sua resposta? Então tá, então você deixa lá no quarto em cima da minha cama, tá? Tá. E não olha, porque tu é futriqueiro. Não vou olhar, não. Olha, eu acho isso maior sacanagem, tá? Bom, vou guardar lá. Me dá essa cueca aí, porque hoje é quarta-feira, é meu dia. Vou te dar nada, que antes eu vou experimentar. Vou ver se minhas pérolas vão ficar confortáveis dentro dela. Que nojo, hein? Fala sério. Vai, vai. Pelo amor de Deus. O mais limpinho fica com o lado branco, hein? Tá vendo só? Viva em tipo é, cara? Que isso? Agora tu vê. Esses homens aí do mundo tão tudo brigando. Não tem o bife de fígado pra comer. Urdo com o maior cinezão desse. Brigando, fazendo palhaçada. Awww.